O Porto Sudeste, situado em Itaguaí, no estado do Rio de Janeiro, é um marco dentre os projetos de infraestrutura no Brasil. Trabalhar aqui no Porto Sudeste é muito gratificante. Cada dia é um desafio diferente, sabe? Novas conquistas, novas vitórias e isso que faz a gente ficar orgulhoso, sabe? De ter cada dia uma coisa diferente é um desafio pra gente e isso me motiva muito.